Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 5 perfumes que eu mais gostei de usar no mês de novembro. O mês de novembro aqui no Rio de Janeiro foi bem misturado. Tá frio desde ontem, ontem fez dia frio o dia todo e hoje também. Chovendo, frio, então eu mudei os perfumes que eu estava usando, que era perfume de primavera-verão, que estava muito calor, mas vamos lá. Eu estava usando esse aflorar, usei aflorar demais, abaixou bastante. É um perfume de primavera, era um perfume bem tranquilo, feminino, suave, pra encarar aqui o calorzinho do Rio de Janeiro. Tava bem legal. Ele é um pouco amadeirado, ele tem uma saída fresquinha, mas na verdade esse perfume é um floral amadeirado, tá bom? Muito gostoso esse perfume. Flores, flores, romântico, tá? Muito gostoso ele. O outro que eu estava usando era esse Rose Quatro Reines da Leostane, ou Lissetane, conforme vocês queiram pronunciar, tá? Esse perfume é de quatro rosas, são quatro rosas maravilhosas. Esse perfume aqui é uma delícia, sofisticado, refinado. Ao mesmo tempo ele é um pouquinho fresquinho, ele é ideal pra essa estação da primavera, tá? Muito boa. Muito boa a opção pra rosas, tá? Muito boa. O outro que eu estava usando bastante, que eu fiz a resenha e tudo, se eu conseguir colocar, eu coloco aqui o link para a resenha desse perfume que eu já fiz, eu coloco aqui em cima. Maravilhoso esse perfume. Tenho usado bastante e ele é muito bom, tá? Um floral branco aquático, cheirosinho, muito gostoso. O outro que eu tenho usado bastante também, assim, quando eu vou, né, jantar fora, vou em alguma festinha, alguma coisa, é esse aqui, Madame Gris. Esse perfume aqui, ele é refinado, ele é, a saída dele é suavemente fresca, mas ele não é um perfume fresco. Ele é um perfume de baunilha, ele é um perfume que tem couro. Então, esse perfume aqui, ele é sutilmente amadeirado, mas ele é um suave floral também, tá? Muito bom esse perfume, muito bom. Muito sofisticado, fino, muito bom. Recebi muitos elogios, eu me surpreendi, porque esse perfume aqui, ele me lembra muito Chanel. Ele me lembra muito Coco Mademoiselle, ele me lembra Chanel 5. E eu fiquei até surpreendida, porque, por incrível que pareça, às vezes eu coloco o Chanel 5, eu recebo elogios, sim, mas como eu passo ele pouco, muito pouca quantidade, eu não recebo tantos elogios, assim, de cara, não. Geralmente, no final da festa, quando a festa já está terminando e tal, e a gente fica conversando com as pessoas, aí recebo mais elogios, né? Mas, pessoas muito próximas a mim, porque é um perfume que eu faço questão de, que ele seja intimista. Esse aqui, não. Esse aqui, desde a hora que eu coloco, que eu coloco até a noite toda, é muitos elogios. Muitos elogios. Madame Gris, da casa Gris. Lembra muito Chanel. A casa Chanel, tá? Esse daqui é o Jasmim Noir, né? É o da Parfum. Ele é mais, é, mais encorpado. Pra esse friozinho aqui, ele é legal. E, ele é encorpado, ele é sofisticado, ele é refinado também. Mas, de um modo diferente do Madame Gris, tá? Eu adoro esse perfume. É um perfume que impõe uma... Respeito. Ele é meio sério. Esse aqui, eu acho que é um homem. Um homem que vai usar um terno. Um homem que vai usar roupas mais sóbrias. Eu acho que fica bem. Quando eu coloco esse perfume, eu coloco roupas mais sofisticadas. Roupas mais sérias. Pra poder usar ele. Tá bom? Então, é isso, gente. Foram esses os cinco perfumes que eu mais usei nesse mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.